Bom dia, nós estamos aqui na sede de Pacaraima, exatamente na avenida Brasil, é uma das maiores. Hoje, toda a avenida andou tomada exatamente pelos venezuelanos e estrangeiros que vieram pra cá. Por quê? Foi oferecido emprego, foi oferecido Bolsa Família e foi oferecido residência. Hoje, a miséria, a fome, a criminalidade, a falta de saúde, a falta de habitação, a falta de estrutura no nosso estado tem nome e tem sobrenome. Romero Jucar e Tereza Surita, elas são as responsáveis por o convite desse povo. E agora quem paga é a população de Roração.